E foi dada a largada, estou aí em quarto lugar Botas aí encostando em mim né Já me atrapalhando já pra variar, mas vamos lá Terceiro lugar, primeira volta Não quero terceiro lugar não, quero primeiro lugar Logo a frente o Rosberg Gosto assim, aproveito logo as curvas pra ultrapassar Vamos pegar o Hamilton agora Oh curvinha deliciosa Estou em segundo lugar, logo atrás o Hurls, bang Vai pegar aquele cara Hamilton, a volta é mais rápida Um minuto e dezesseis Ah ó, já comecei já A errar já De novo cara, de novo Mas eu cheguei perto do Hamilton Cheguei perto É agora que eu vou, é agora Fui Tchau Obrigado Obrigado Hamilton Isso é muito mole mano Muito devagar Primeiro lugar Segunda volta Esse carro da Red Bull É bonito né Não posso nem ficar admirando muito Porque eu tenho que prestar atenção na pista Senão eu saio O carro batendo ali Então é melhor prestar atenção Esse é o Fórmula 1 2016 Jogo lançado no ano passado Será que vai ter o Fórmula 1 2017? Ok, entrando na volta 3 agora DRS foi ativado Falou chefe, obrigado O Hamilton tá aqui atrás Aqui tentando passar de todo jeito Tá encostando Demorei aqui hein Demorei na curva hein Demorei Marcilo Tô tempão sem jogar o Fórmula 1 Gosto muito de jogar o Fórmula 1 2015 Também o F1 2014 Também é legal Também bacana de jogar Primeiro lugar Última volta Vamos lá Primeirão Primeirão Bandeira quadriculada Primeiro lugar Isso foi fácil demais Muito mole Então é mais uma vitória fantástica da Red Bull Ah, e eu também joguei pra cacete né Pode falar Quanto mais você conseguir manter essa temperatura Melhor sua corrida E foi exatamente isso que aconteceu Sérgio Pérez Não no lugar Lá vem os vencedores de hoje Partiu pra comemoração Olha só que belezura Agora vamos ver a classificação E é isso aí galera Vou ficando por aqui Se inscreva no meu canal Deixa aí o teu like O teu comentário Não esqueça de passar na aba de parceiros Do Luan Gamers Um forte abraço E até a próxima Fui Tchau